Três Lagoas então faz parte desse consórcio, o município também quer comprar diretamente as vacinas sem ficar dependendo aí dessas remessas que são enviadas pelo governo federal. A Tati Simo, ela tem informações pra gente agora a respeito dessa possibilidade do município também conseguir comprar vacinas contra a Covid direto. Tati, é com você. A Prefeitura de Três Lagoas passou a integrar o consórcio criado pela Frente Nacional dos Prefeitos para a compra de vacinas contra a Covid-19 de maneira direta. O cadastro foi realizado na terça-feira e, claro, indica o quanto a administração municipal está interessada em adquirir lotes extras de vacinas contra o coronavírus e o melhor, diretamente com as fabricantes e com recursos próprios do município. O presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete, declarou que a criação do consórcio abre aos prefeitos de todo o país uma nova possibilidade de aquisição de vacinas sem depender exclusivamente dos governos federal e estadual na distribuição dos lotes. Pelo município, o prefeito Ângelo Guerreiro destacou a necessidade de aderir a todos os instrumentos possíveis para a contenção da transmissão do coronavírus. Bom, sobre esse avanço na aquisição de vacinas e na tentativa de frear a transmissão do vírus, é que eu conversei mais cedo com a Bruna Queiroz, ela que é diretora de Atenção Básica em Saúde. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista. Bom, essa adesão a esse consórcio representa mais uma possibilidade de aquisição de vacinas. Esse consórcio é constituído por mais de 300 municípios no Brasil como um todo e ele vem para somar aquilo que está sendo ofertado pelo Ministério da Saúde. Não concorrer, mas para potencializar a aquisição e oferta dessas vacinas. Ainda está muito cedo, é um momento embrionário ainda de se discutir isso, mas o município tem uma expectativa de uma certa quantidade já de compra? Ainda é bastante precoce, porque esse consórcio tem a previsão para ser constituído até o dia 22 de março, então está no período até sexta-feira, dia 5, para que todos os municípios do Brasil que estão sendo convidados possam aderir ou não a esse consórcio, para posteriormente se repetir a programação de compra, delimitação da fonte dos recursos, os recursos podem ser próprios, podem ser recursos federais, inclusive recursos de instituições privadas e doações para a compra também. E o município, ele é independente para escolher de qual fabricante quer comprar ou precisa ser unânime essa decisão? Isso precisa ser de acordo com a constituição deste consórcio, por exemplo, a proposta pela Frente Nacional de Prefeitos que tem conduzido esse consórcio é que se abra o maior leque possível de empresas que possam ofertar vacina. Então, isso vai aumentar a captação de laboratórios de outros países, além do que ofertado pelo Ministério da Saúde. E ainda com esse possível aumento de doses no estoque, o município vai precisar seguir o cronograma de vacinação elaborado pelo Ministério da Saúde? Sim, essa aquisição, ela não invalida o segmento do PMI, que é o Plano Nacional de Imunização, ele vem para ajudar e acelerar a execução deste plano, mas o município ele deve permanecer e respeitar a programação federal. A senhora avalia que o ritmo de vacinação aqui em Três Lagoas está lento ou está acompanhando todo o cenário nacional que é dessa lentidão mesmo? De acordo com o recebido, quando as doses chegam a Três Lagoas, a distribuição e aplicação vai dar bastante rápida. É que a gente depende da oferta federal, que realmente ela vem num ritmo que não é como a gente gostaria que fosse. Agora, falando sobre o significativo aumento de casos, internações e até mortes provocadas pela pandemia, o município ele estuda aumentar alguma medida mais séria, algum decreto mais rígido para conter a contaminação? Todo o estado, todo o Brasil, na verdade, ele tem estudado medidas mais rígidas, estudado possibilidades de, o decreto que já limita o acesso em determinados horários, né, que veio na última semana. Então, de acordo com o cenário epidemiológico, novas medidas estão sendo estudadas, o comitê continua trabalhando e as medidas elas saem de acordo com a deliberação do comitê, mas tem sido alvo de estudo contínuo nesse momento. Bruna, quanto à nova variante do coronavírus, né, o primeiro caso foi confirmado aqui em Mato Grosso do Sul, e como que o município se prepara para esse combate? O município mantém a vigilância para a circulação dessa nova cepa no nosso município ou não, até o momento não existe nada comprovado nesse município, e a orientação é a mesma, se, de maneira possível, evitar a aglomeração, evitar a locomoção desnecessária, né, se precisou sair, se está em contato com outras pessoas, manter o uso da máscara, manter o distanciamento social, manter a higienização contínua com álcool em gel. É muito importante lembrar a população que nós estamos há mais de um ano no período de pandemia, é cansativo, esses cuidados, eles são cansativos, eles parecem rotineiros e acabam entrando numa fase de descuidado, mas a gente tem que entender que estamos num cenário que, apesar da pandemia estar há um ano ativa, é um cenário novo, né, essa gravidade, esse aumento de maneira nacional, né, então a gente tem que manter aqueles cuidados que foram orientados desde o início do ano passado. E mesmo quem já recebeu, até mesmo as duas doses da vacina, precisa manter esses cuidados. Exato, né, lembrando que a vacina, ela oferece uma proteção contra casos graves e moderados, então mesmo vacinada a pessoa, ela pode ter uma contaminação para casos leves e, acima de tudo, ela pode transmitir para outras pessoas ainda não imunizadas. Então, como a gente ainda está com faixas etárias, grupos prioritários de faixa etária, se você tomou sua vacina, ok, que bom, mantenha os cuidados e continue protegendo aqueles que ainda não foram vacinados, que estão esperando a sua dose chegar. Bom, então está aí a explicação do que significa essa novidade e a gente torce, com certeza, para que todo esse engajamento se concretize o quanto antes, porque o que todos nós queremos é a imunização, né. E uma última informação é de que, como a gente acabou de ouvir, o consórcio foi criado para fazer o intermédio de compra de vacinas diretamente pelas prefeituras cadastradas, mas também não rejeita uma participação do governo federal nas compras. E os prefeitos têm até essa sexta-feira, dia 5 de março, para também aderir ao consórcio. Obrigado. Obrigado.